Ouvintes que não sabem, temos muitos ouvintes novos que não sabem, eles se conheceram na dança Eu quero que vocês contem de novo a história, porque é sempre legal A história do amor É muito bonita essa história Toque de amor Nós devemos sempre nesse programa, enaltecer o amor Sim, ela é super justa Enaltecer o amor Não sei se eu conto que é pra ser simples, rápido, prática, objetivo e não tem nenhum problema Eu deixo pra ela Pode contar Eu quero detalhes Eu quero gotas de suor Então detalhista é ela Não, 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 fiquei à vontade Porque parece que rolou uma talaricagem Já, já Não sei do que tá falando Ela dançava com outro rapaz Não, namorava outro, uma coisa assim Deixa ele contar, Doug Eu tava precisando de uma parceira, a gente começou a treinar juntos Não necessariamente seria ela, eu tava treinando com outras meninas também E aí a gente começou a treinar E aí Nos aproximamos Nos aproximamos Compartilhamos pelos mesmos problemas Quais seriam esses problemas? E agora eu não sei Infelicidade no amor, pronto Você tava namorando, né? Crises amorosas Você tava namorando, né, Ale? Você tava com o cara lá Tava na crise 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 Aquele momento chato do namoro Faz tanto tempo Aquele momento chato da entrevista, né? Os ouvintes gostam muito E o Doug Mas é essa parte que é a boa Os ouvintes gostam muito dessas partes Falar de dança é muito, assim, superficial Porque você veja bem Ela namorava o boizão lá Ela comportava um relacionamento ruim Aí chegou o cara Que é sempre o lazarento Que destrói o relacionamento É, o gingado O novo gingado Ele chegou assim Me permite essa contra-dança? E aí eu lembro Que a primeira vez Que a Ale Ela contou essa história Nesse programa Ela falou Aí eu senti Que o Eduardo Tinha a pegada A pegada Olha A pegada Que belezinha Foi assim mesmo? Por que que eu ainda sei Que vi Não, próxima vez Que convidarem a gente A gente pede Pra pôr no contrato E não vai falar sobre isso Deixa eu fazer uma pergunta Pra vocês Qual seria a dancinha Do acasalamento De vocês Eu gosto que dançam Anitta Pra mim ver Ah, vai durar Anitta Anitta, cara Alguém já fez isso? A gente já passou Por muita coisa Já